Aqui a gente tem as ferramentas de trabalho, né? Isso, a gente tem algumas ferramentas de trabalho. Que eles utilizam, né? Pistola, compressor, que é ligado à pistola, aerógrafo. Qual que é o aerógrafo? É o menor. Aquele menorzinho parece uma injeção? Isso. Esse é o aerógrafo. Tá usado pra fazer os detalhes que eu tinha comentado. O que que ele faz? Ele faz uma... Ele solta menos tinto que uma pistola. Ah, tá. Mas então ele tem uma... É menor, né? Faz um fiozinho menor, né? Isso. Aquele aparelho. Os sprays, né? Os sprays. Que é o início de tudo. E as canetas poscas. Qual que é a caneta? Estão no pote. Ah, sim. Aquelas canetas também. Sim. São esses as ferramentas de trabalho. Sim. E essa bicicleta é dele? Essa bicicleta é dele. Aqui é o espaço que ele recebe, né? O pessoal. Que lugar bonito, viu? Queria tanto entrar ali. E olha lá. O que que é? Tudo aquele... Ah, sim. Olha só. Ele tem material de escalada. Claro, né? Porque ele vai subir para fazer... Material de segurança. Aham. Ah lá. Material de segurança. Você tem esse carrinho também que ele é utilizado para poder levantar, não é isso? Aquele ali, ó. Isso. O andame. Você tem ali naquela mesa preta lá em cima, com certeza, ele faz algum trabalho, não é isso? Aquela mesa, ela é para armazenamento. Ah, para armazenamento de tela? De tela? Isso. Ah, fica ali dentro, é isso? Isso. Pode ficar a tela também. Eu fiquei curioso de saber o que é aquele fundo. O que é aquilo lá? O fundo, eles são... São restos de tinta na garrafa? Na verdade, são todos utilizados. Ainda? Isso. Tudo foi usado. Ah, já foi utilizado. São restos de tinta naquele. Aham. Olha só que bacana que ele fez. Um painel enorme ali também. Uma pegada meio de usar o que ele já utilizou e não jogou na natureza, né? Sim. Reaproveitar, né? Ele deu um significado novo. Eu acho isso bem legal. Muito bacana. Muito. Essa pegada aqui. Que incrível esse local. Incrível. Foi ele. Com certeza ele que estava aqui coordenando tudo isso, né? Ah, sim. Sem contar que esse espaço que está o museu e outras coisas a mais aqui em Itu, o que que era isso? Isso daqui era uma fábrica de tesselagem. Bem antigamente era uma fábrica de tesselagem. Nossa, ela também dá todo um charme, né? Sim, essa pegada é muito bonita, né? É. Essa pegada de deixar assim mesmo. Original, né? Muito bom. Olha, eu vou voltar aqui então, tá? Eu vou vir mais vezes para ver se um dia eu encontro o Eduardo aqui. Tá bom. Para cumprimentá-lo e bater um papo, se for possível. Ok. Desculpa não abrir para mim. Não, imagina. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu falo isso brincando. Não, porque a gente tem que tentar. Claro, eu falo brincando, né? Mas você foi muito gentil, muito simpática mesmo, tá? Parabéns. Não é todos os lugares que a gente é super bem recebido, como foi aqui. Eu te agradeço demais essa compreensão aí de você nos atender, tá bom? Tá bom. Obrigada. Como que é seu nome? Como é a Letícia? Letícia? O nome da minha irmã, Letícia também. Legal. É, Letícia é alegria, não é isso? É alegria. Significa alegria. E você está transmitindo alegria. Legal. Você é daqui de... Você é daqui de tu mesmo? Sou de tu. E como é que você foi escolhida para ficar nesse local? Então, eu já trabalhava no escritório administrativo. Então, eu fiquei quase um ano no escritório administrativo. Daí, quando abriu aqui, eles me fizeram uma proposta. Ah, você gostaria de ter... Trabalhar no ateliê? Eu falei, sim, gostaria. Bacana, né? Eu adoro atendimento ao público. Eu sempre gostei. Então, tem bastante a ver com o meu perfil. Tem mesmo. Você está no lugar certo. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu vou divulgar. Com certeza, as pessoas podem vir aqui, então, todos os dias da semana. De quarta a domingo. De quarta a domingo. Das 11h às 5h. Das 11h às 5h. Isso. Daí, a política de entrada pode ser contestada no nosso site. Sim, tem tudo lá marcado. Qual que é o site? Pode digitar Eduardo Comra, que é o primeiro... Ateliê Cobra. Ateliê, colocou Ateliê Cobra, já vai direcionar. Mas pode também entrar em contato com o nosso Instagram, que é Ateliê Cobra. Já estou seguindo vocês, tá? Que a gente responde. Isso. É você que administra? Não. É a Cris. Ah, Cris. É, tá bom. Obrigado.